Aqui, agora senhoras e senhores, estamos de volta! Mi BR, FaZe Clan, primeiro mapa Dust 2, escolha brasileira. Aqui o Round Pistol já com o Rayn avançando por ali, pegando o BRNZ de início de round. Na sequência, teremos uma Nuke por escolha da FaZe e Overpass. Toma! É, o problema aqui, Tapa, desse 2v2 é justamente ele. Que vem no avanço ali pela região da base TR. Tu isso aqui na marcação, pega o primeiro adversário por ali na varanda, C4 fica pelo caminho. 2 contra 1 e é o Henrique Napa, chega o Robson na movimentação rápida pela varanda agora para pegar o jogador de lado. Ache e o finaliza o round, 1 a 0, FaZe Clan. Fala rapaziada, beleza? Aqui o Drop.net está apoiando esse vídeo e para isso, rapaziada, eu pedi uma promoção top para eles e eles ofereceram. Então, todos os novos usuários aqui do site vão ter uma promoção exclusiva. Vão ganhar simplesmente 2 dólares para apostar aqui no site, para abrir qualquer caixa aqui que tiver. E aqui tem muita caixa mesmo, rapaziada. Compensa demais. Caso você queira vir aqui no site, mano, basta fazer o seu login. Caso você queira depositar alguma coisa, mano, aqui como 100 dólares, você vai ganhar 520 reais. E se você colocar o cupom aí do canal, ARTS, você vai ganhar 40% de bônus e também mais 300 event tokens. Todos os métodos de pagamento possíveis aí para você, até o boleto que é o mais preferencial de todos. Então, site completinho, rapaziada, top da semana, top players, né? 15 dólares nessa skin, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E aqui em diante, a galera vai recebendo muito menos. Então, o top 4 é o que recebe mais, rapaziada. Aqui também tem um bônus diário, rapaziada, caso você queira ganhar de 0,01 doll até 50 doll por dia, rapaziada. Basta vir aqui, logou no site, pegue agora, só clicar pegue agora. Também tem o completar task, também é muito fácil. E tem o sorteio de 50 doll por dia, rapaziada. Basta você colocar givedraw.net no seu nick, na Steam, pronto, já tá participando. E aqui em 3 em 3 dias, você também consegue rodar a hora da fortuna, rapaziada. Então, vamos abrir uma caixa aqui, eu tô com 50 dólares. Vamos ver que caixa que eu abro aqui. Look, ó, look case. Almost Cortex. Vamos ver o que vai vir, né? 10 doll. Vamos ver o que vai dar no upgrade aqui. 1x. 2x, padrão. Quenta sorte. Quenta sorte. Quenta sorte. Uh! Haha, mulher. Conseguimos. Top demais. Então, participou de um evento aqui. Passo. Nota, acabou as nossas pontinhas aqui que a gente arrecadou. Agora a gente tem que juntar mais 50 pontos pra ir conseguindo até chegar no final, velho. No final do evento. E para ganhar 2 dólares aí de graça, basta entrar aqui no site e logar a primeira vez nele. Fechou, rapaziada? Tamo junto. E bora pro vídeo. A gente viu a G2 ontem, olha, impecável na disputa. E hoje, contra a Big, a G2 tava jogando de uma forma, no mínimo, no mínimo, esquisita. Pra não dizer outra coisa. Por aqui, o BR Nizam finaliza o primeiro, finaliza também o Broke. Na marcação pelo meio, espaço ganho. Pela equipe brasileira agora, interessante. O Henrique tá machucado, levou um disparo, acho que de scout, creio eu. Ganhando vantagem. O Rain vai deixar armamentos... Vai levar. ...para o Kerrigan. Mas o Kerrigan tá indo pra cima. É, a ideia do Rain era que o companheiro de equipe se armasse. Por aqui, movimentação pro bomb site da A, aparentemente. Tem um Broke já de AWP, marcando por ali. A equipe brasileira chega na movimentação com o HI. Agora, na passagem do Bombe, o Tanto pegou o primeiro. Partiu pra cima também do Broke, faz a liberação. Pra cima do segundo adversário, desce pra base 70. Tem jogadorzinho indo pra cima dele no pulante. Chega ali na movimentação, ele perde o terceiro. Cai na sequência, mas com 10 kills por aqui, Napa, 2x2 no marcador. E uma MIBR diferente, uma equipe muito diferente, Napa. Sim, e aí eu vou falar o seguinte... Nós temos aqui um ataque acontecendo... O Rain teve uma sobra ali de AK-47. Nesse último round, o Broke conseguiu pegar também outra AK-47. Então, essas sobras se ajustam. E a equipe da Faze consegue uma compra muito boa. Será que não viu a sombra? Viu. Viu sim. Acho que viu sim. Pegou a eliminação. Viu o tanto que eliminou. Tem o Kerrigan por aqui. Ué, que isso? C4 no Kerrigan. C4 fica pelo meio do caminho. O Henrique agora tenta ali um trabalho. Foi eliminado pelo Kerrigan. Boa movimentação do Kerrigan. Agora com uma WP nas mãos, 30 segundos. 3x2, Napa. Ele vai pegar ali, provavelmente, o abate pra cima do Jota. 4x3, Napa. A equipe brasileira consegue ali achar um espaço, Napa. Aqui o Henrique finaliza o Broke, o Exit. Pega também o Kerrigan rotacionando. Os dois que estão na B, Napa, por lá vão ficar. Porque aqui é 4x3, Brasil. 4x3 pra equipe brasileira. Bom corte de rotação do Exit. Imprescindível. E vai voar. Aqui tem um 5v4. Abertura ali do twist eliminado. O Rain continua marcando por aqui. Tá dentro do Bombay fazendo a marcação ali bem próxima à entrada do Bombay. A gente tem que tomar cuidado com isso aqui brasileiro. Precisa fazer a leitura de pixel. O Bergenzan pegou ali o dele, que pegou o segundo também na sequência. Atrás de volta, o Jota pra cima do Rain. Joga um, dois, aliás, um contra um, Napa. Vai colocar, tem 4x3 no solo. O Kerrigan vem pra cima. O Jota tem uma WP nas mãos. O Kerrigan sabe que o jogador não saiu do Bombay e vai avançando. Ganha espaço por aqui. Fez barulho na movimentação. Agora o Jota já espota o seu oponente que vinha pela região da porta. Nossa, aquela bola de ontem na porta. Tem o Jota cravando. O Kerrigan, ponto brasileiro! É isso, amarelo. Veio, eu falei. Entapulé o Kerrigan com uma smoke. Se vier aquele combo de molotovs pro carro, ele vai ser obrigado a sair. Ele não tem como permanecer por ali. A primeira veio pra cima dele. Agora o trabalho do Kerrigan deixando a smoke ali pro auxílio do companheiro de equipe. Marcação feita. Perdeu o sinal ali. O Broke ficou... Ih, aí ficou biscoiro o Broke. Mais uma molotov. Ele faz a abertura eliminada pelo BRNZ. Quatro contra três. Quarenta segundos. E agora o trabalho na abertura por aqui. Flashbang. Boa eliminação do Kerrigan. Tá na sequência do Desist. Tá de volta o Rey pra cima. E o BRNZ. Último vivo. Aliás, tem dois lá. Tem o Jota ainda. Vivo por ali. Contei até errado. Desist foi... Ele... Não, não tem. Caiu alguém. Aí me vai dar... O Jota que caiu, amor. Foi o próprio Jota que caiu. Trabalho aqui na movimentação pro Bumset também. O Twist dá os disparos. Tô eliminado. Tem mais jogador no carro pra ali. O Renk. Trai de volta. Cai nas mãos do Jota. Tanto. Na abertura de Pixel de novo. O Robs chega por aqui. Dá o disparo. Pune, mas não finaliza. Eliminado pelo Jota. Caiu também. O Robs por aqui. O Kerrigan sobe a movimentação ali pra região do Coqueiro. 9x4 na própria equipe do BRNZ. De novo. Mais um round pro B. Mais um round que o bloco avança com tudo. A FaZe não segura o bombe da B. Alô, Renk. Obrigado aí, viu? Por patrocinar esses belos pontos. Porque ele e Renk não conseguem segurar até com dificuldade. Aí, Kerrigan. Um, dois rounds bons pro lado da B. Que a equipe brasileira se aproveitou. Agora o Brook perde ali a visão. Meu Deus. O Brook é muito frio. Que isso, cara? Ele ficou cego, né? Pra vir pra cima o segundo jogador. Dá alguns tiros por aqui. Ele finaliza o tanto também no round. Trabalho acontecendo pela varanda. O jogador entrou na esmuta. Mesmo assim foi visto. Troca-tiros eliminado. Quatro contra três. Passagem pra região da varanda. Do Brook pegando o primeiro. Caindo na sequência. O Jota. De volta duas vezes. Tem agora espaço pra colocar C4 no solo. E o Henrique tem que chegar com a C4, Napa. Precisa ali fazer o arremesso do dispositivo pro companheiro. E agora corre pro bunker, Henrique. Deixa pra... Não, Jota. Calma, Jota. Não, Jota. 9 a 5, Napa. Aqui provavelmente é o 9 a 5. Duríssimo o round pro Henrique. Pegou o primeiro. Ele sabe do segundo, Napa. Não conseguiu. O Twists leva a melhor. 9 a 5. Trabalho aqui acontecendo. Na passagem pela varanda. Os quatro jogadores da Faze partindo por aqui. O Kerrig no primeiro a dar um contato ali. Tem uma smoke pra fazer pra sua equipe. Tira um pouco a cara. O Jota espera o trabalho da equipe da Faze. A movimentação acontece. O flashbang. Ele tira a cara do confronto. Partindo pra cima agora. Dele o Twists trocando tiro por ali. Acertou o primeiro HS. Cai agora o RN Zan. Não sei se o Jota correu pela sua vida. Tentando resguardar-se ali dos disparos inimigos. Napa. Toma, Twists. Pegou ali o primeiro. Três contra três. C4 no solo. Dentro do bombe tem movimentação acontecendo pela Faze. O Jota vista. Dá disparos. O Broke não é eliminado por enquanto. Pode ir pela sua vida. O Jota precisa da USP que tá na sua frente. Trabalha por ali. Pega a USP do seu companheiro que tem mais munição que a dele tinha no tempo de jogo, Napa. E vem ataque de novo. Pega ali o Broke. Pega também o RN. Último vivo é o Kerrigan. Três contra um. C4 vai sendo clicada pela equipe brasileira. Marcação pela varanda. Do jogador de frente. Eliminado o Napa. 10 a 6 por aqui. 10 a 6. O pistol do segundo round. Da segunda metade é nosso. O round fica pra conta dos brasileiros. O quão absurdo é o jogador fazer economia, Napa. Aqui o BR-Nizan pega. Meu Deus do céu. Deve ter um parte pra cima do Rake. Tá vivo ali na região do meio eliminado. C4 fica pelo caminho. Tenta atrás de volta. O Ropes por ali. Último vivo contra a 3. O Rake já pega o esporte do adversário. Fica preso ali na movimentação. Dentro do bombe. Vai pra cima dele. O Ropes tentando ganhar espaço. Faz eliminação pra cima do brasileiro. A C4 pode ser colocada no solo. Dois contra um. O BR-Nizan chega na varanda. Espera também o Exit por ali. Tem trabalho de utilitário. Pegou o primeiro. Na sequência. 11 a 6 no marcador. Na parte. Tá muito ralvado. Avança, Napa. Olha aí. Pegou o primeiro. Caiu na sequência. O Ropes traz de volta. Já chega aqui o BR-Nizan pelas costas. Trazendo eliminação pra cima do jogador. Ropes na sequência de round. Tiros rolando pra aqui. O Broke pega o primeiro. Três contra três de novo. E bombe podendo chegar. Não pode. Toma. Não vai. O Ix no bolso. Eliminado o primeiro. Pune o segundo também. O Ray com 20 de vida. Broke com 23. E olha quem tá vindo por ali, Napa. Exit tirando aqui o Broke do jogo. Sozinho o Ray partindo pra baranda. C4 no solo. Três contra um. NZ pra cima dele. Dois a 6, Napa. E toma. Pegou aqui o primeiro. O BR-Nizan parte pra cima. Acho o segundo jogador no coqueiro. Dá os disparos. Não finaliza na sequência. Une também ali o Broke. Mas nada que seja fatal. Disparos continuam rolando pra aqui. O Kering eliminado do outro lado. 4 contra 3. Virou aqui um tiro. Descida acontecendo. Tem jogador na Bacete fazendo abertura de bombe. Aqui o Ropes pegou o primeiro. O Tertão espera. Vai ser eliminado de lado pelo Broke. 3-V-2. Tubida da Bacete. Eliminação ali pra cima do Ix. O Broke trazendo de volta. 2 contra 1. Tá dando certo. Tá jogando bem. Não tem nada pra mudar não, amarelo. Tem que só tomar cuidado muito mesmo com a 3 de kill. Opa. Tertão aqui achou Broke no meio da Smoke. Tem agora movimentação ali. Não há charmamento pra seguir no jogo. Porém, movimentação ali inicial e finalização. Nossa, o Tertão, meu Deus do céu. Abertura do Kerrigan. Caindo também nas mãos do BRNZ. Rain sozinho agora. Contra 5 jogadores. Pega o primeiro. Tira a cara do confronto por ali. 4 contra 1. Exite. Também ainda vivo no round. Parte ali pra região do fundo. Tem trabalho por aqui. O jogador brasileiro finaliza. O Tertão dá pra 3x7. 3x7. Ganha o ponto. Pode ser. Pode ser. Um Enzo Ratão. Entrada no bomba acontecendo aqui. O primeiro jogador eliminado. Traz de volta do Exite. Pega o segundo. Na sequência o terceiro também parte pra cima dele. Eliminado também pelo Exite. Olha, é um 3v2. E trabalhar em conjunto. Tem round isso aqui. O Ropes tá machucado. Marcando ali a região do escuro. O Tertão vem pra cima. Tem que abrir o pixel. Tem que desconfiar. Foi passando de lado. Eliminado pelo Ropes. Aqui o primeiro jogador brasileiro. Agora na sequência o Broke também partindo pra lá. cravando a mira do outro lado. O Henrique abrindo o pixel pouco a pouco. Ele sabe do jogador por ali. Parte pra cima. Vê o adversário. Marcando agora. O Ropes dá alguns disparos. Tem uma tensão. O Broke finaliza. Os dois agora na região do... E o Chota que tava bem longe. 13x8 por aqui na Pan. 13x8 não compensa, né? Vai tentar recuperar a WP do Jacaré. E só também, Amarelo. E vai embora. Porque não tem o que fazer. O ponto fica com a equipe da Phase. Aqui o Turtle vai ser atacado pela equipe da Phase. Passagem acontecendo. O Twister é o primeiro a dar o combate. Foi eliminado. Sai o segundo também nas mãos do Turtle. Fica por ali o Broke ainda de AWP. Tenta recuperar o armamento. Pega o Maká. E parte pro jogo. Perniza no meio da fumaça. Pega o primeiro. Sai na sequência o Rain. Tenta trazer de volta. Porém, Napa. É um 4v2. O Turtle tá por aqui. Molotov sob seus pés. Ele dá alguns disparos. Parte pra cima. Atira no Broke também na resposta ali. Fica com a 5x7. Tentando ganhar eliminação por aqui. Corre o Broke pela sua vida. Ponto brasileiro. 14x8. Aqui marcando as costas, Napa. Pixel Dure é muito forte. Foi ali pra cima. O Bernizan leva a melhor. Disparo não conecta. Agora Smoke Feita na subida da rampa. Pra movimentação brasileira. Dá os disparos por aqui. O Jota pega o primeiro. Pega o segundo também. Cai também o Broke por ali. Sozinho. O Kerrigan dentro do bombe. 5 vivos do outro lado. Tenta ganhar eliminação por cima do primeiro. Eliminado. O Napa. E o Antofaze por aqui. Bom. Pra ele não conseguir trabalhar com o seu melhor armamento. Será? Tem scope? É. Vale um milhão mesmo. Aí. Tá confirmado. Vale um milhão. Vale. Que passagem acontecendo ali pra cima do Henrique. O jogador Turtle tá na bunker. Pegando informação. Pega o primeiro. Pega o segundo. Mira na cara dele, Turtle. Finaliza Kerrigan e Twist dentro do round. Tem um 5v3. Agora passagem rápida pra região da varanda. Trava a mira por ali. Porque veio uma smoke de resposta. Tem um 15x9 com o Henrique cravado no meio. Jogadores ainda não caem. Apareceu acontecendo ali pela varanda. Ele tá com a mira cravada no Ropes, Napa. Hum. Que timing de abertura. Mas o bomb da B vai ser atacado. Tem jogador fazendo a marcação solo por ali. O J agora passando pelo smoke. No meio da Molotov. Disparas rolando. Exit pega o primeiro. Na resposta tem jogador dentro do bomb. Ainda trabalhando. O Ropes ficou por aqui. Molotov pra cima do J. Tira a cara. Troca tiros. Finaliza o primeiro. Que movida, meu aqui. Volta a bom. 1x0 na série Napa. O primeiro mapa foi e foi pra nossa conta, Amarelo. Fala deles. Perto. Gigante, Amarelo. Gigante. E partida dos brasileiros. 1x0. Brasileiro que tem ali 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas por aqui. Movimentação do BRNs atirando a cara. Eliminado pelo Broke. Passagem pro bomb também acontecendo. Partida fez com descida. Já pra Double Doors do J. Espera a movimentação. Trabalha ali o espaço esperando os jogadores avançarem pra cima dele. Flashbang feito. Ele se esconde do jogador. É, mas já foi visto. Aí pega o primeiro. Cai na sequência. Tem agora o Ropes cortando a rotação por aqui. Pegando a eliminação pra cima de dois jogadores. E aí o round. 1x0 pra FaZe por aqui, Napa. 1x0 pra equipe da FaZe. E a passagem pro B foi rápida, Amarelo. E não tem muito o que fazer. O Henrique, nosso jacaré, tá com um colete. Seria bom tentar sair, se desvencilhar desse embate contra o Ropes. Bom, no ponto fica com 1x0 pra equipe da FaZe. Pistol deles no mapa também deles. Aqui eu acho que é jogo pra três mapas. Sim, Amarelo. Porque a equipe da FaZe vai vender caro. Se tiver que vender, né? Na região aqui, passagem pro Cat, Napa. E é obrigado o BRNZ a descer. Só que tem um Kerrigan ainda por ali. Não tem mais. Na sequência, Henrique cravou de novo por aqui. Espera o trabalho da FaZe. 3x1. Aliás, 3x0 e 5x3. E não sei se tá tudo bem, Kerrigan. Espero que não. Espero que ele não esteja concentrado. Só que o BRNZ tá sozinho ainda, né? Tem agora descendo ali o Jota pra fazer o auxílio dentro do Bombe 7 também. Parece que a FaZe vai pra lá, Napa. Ainda não deu indícios. Agora sim. Faz barulho. Nossa, que entrada do Broker. É, traz de volta ali. O Jota punindo mais um adversário, porém fica com 13 de vida. 20 segundos e o Ropes tá chegando no Bombe Site da Napa. Quem tá de lado ali, a marcação do Luto falso. Que isso? Era o Exit. Eliminado. 3x2. E aí a equipe do MBR deixou muito espaço dentro do Bombe Site da Napa. Vai sofrer o plantio de C4. E agora, esse retake é duríssimo. Porque tem ali o Jota com 13 de HP, Napa. O Twist está machucado também, é bem verdade. Porém, não tem kit também no time brasileiro. Olha, primeiro jogador que passa pulando pra aqui. Parte pra cima. O Jota faz a eliminação. O Twist pra cima dele. Enquanto o Turtle avança aqui pela região do Cat. Tentando buscar jogo. Tempo vai passando da C4. Ropes ali na marcação. Turtle pra cima dele. Troca tiro do Twist. Leva o primeiro. Turtle levou o Ropes com ele. Twist fica preso na movimentação. Bela Luto falso. Henrique parte pra cima e elimina o adversário. Mas não tem tempo. 4x0 por aqui, Napa. O Henrique lá de AWP na base CT. Com um range já com muito espaço. Olha aí. Meu Deus do céu, Napa. Eu não vi. Aí a leitura de jogo tá como? Eu não vi o jacaré amarelo. Juro pra você. Se não fosse o raio-x eu não tinha visto o Henrique não. Nossa, mas que abertura foi essa? Olha isso. Ropes aqui marcando o Exit trazendo eliminação. 5 contra 3. Aí abalo, viu? O abalo é grande porque já são 6... 6... Ué, que isso, Tartaruga? Aqui é um 6x0, Napa. Não tem round pros jogadores brasileiros. Né? E a Faze chegando ao sexto ponto aí, olha. É muito complicado. Aqui. O Henrique pega a primeira eliminação por ali pra cima do Ren. Garante a vantagem inicial pra equipe do MIBR dentro da região ali. Na pasta. Que isso? Ó, mas virou uma zona isso aqui, credo. Deixa eu dar uma olhada numa questão aqui, Napa. Enquanto que mais um eliminado de cada lado. E o Broke que trouxe de volta pra cima do BRNzão. O Henrique pega mais uma eliminação aqui. O Broke parte pra cima. 4 contra 2. Ele tenta achar espaço. Toma muito tiro. Na flashbang corre pela sua vida. Do outro lado, o Kerrigan tentando entrar no espaço ali da região do metal. Pra cima daqui brasileira. Olha, mas aqui o primeiro ponto parece ser mais real, Napa. O Jacaré amarelo jogando na sua variedade de MK. 4 a 1 S. Não é o convencional, mas se precisar ele também joga bem. Sabe debater essa região do fora. Ele tira a cara agora inicialmente. O Turtle fecha a mira aqui pra região do metal. E aí o Jota agora brilhou. Pegou dois jogadores. O terceiro vem pra cima dele e deixa uma molotov. A resposta ali do Twists por aqui, Napa. Olha, um 4. V2 com a eliminação pra cima do Kerrigan. Sozinho o Twists partindo pro bombe. 20 segundos. Tá na frente dele ali o BRN Zan dando disparos. Sabe que o jogador passou. Tem a marcação pelo miolo. Cai na sequência. 3 contra 1. 10 segundos de jogo. A rotação é feita pelo Ciclet por aqui. Por parte do Jota. Tem jogador de costas pra ele. O timing pra ele é bom. Pega o Kerrigan. Agora sabe que o jogo é pra A. Turtle ali na casinha. Exit dentro do bombe. Flashbang na movimentação. Abertura feita agora na queda dos jogadores. O Exit agora precisa de eliminação. Ele pega o primeiro cara. Na sequência. Na resposta. Saiu o Twists. Foi embora o Princeso sozinho. O Ropes dentro do round. 6 a 3 no marcador. Olha. Que beleza a queda do Twists, hein? É. Aqui a entrada no bombe da BNAPA. Eliminação do Jota pra cima do primeiro. Pega o segundo também. Na sequência do Twists. Tem o BRN Zan por ali ainda. Fazendo a marcação do bombe. Os jogadores atacando pra cima dele. Ele tem a C4 sob seu controle. Com a eliminação que fez pra cima do Kerrigan. Traz de volta o Ropes por aqui. Parte pra cima. Eliminado na sequência. O Ropes com o Twists sobrando contra dois jogadores. E o C4 vai ser colocado no solo. Dois com... Meu Deus. Essa H aí na cara dele. Na abertura ali de disparo de AWP. O Henrique erra a primeira vez. Parte pro jogo. Sai da BNAPA. O Twists de dentro do bombe. Pela Double Doors. Sabe disso aqui brasileira. Agora. O redomínio. É feito o Twists. Pega o primeiro. O Exit foi eliminado. Henrique contra Twists. A abertura de Pixel por aqui. Henrique dá o disparo. Não conecta. Parte pra cima. O tempo vai passando. Vai pra cima do Twists. Vai nas mãos do Twists. Ponto. Não fique nervoso. O que é isso, Napa? Olha o Exit aqui segurando. 4 kills agora. BRNZ. 7 a 5 por aqui. Vai ficar. Vai ficar. Porque... Olha. Por aqui. Bombe da B. Previamente dominado pela equipe da FaZe. O BRNZ foi explodido por ali. Agora na resposta. Traz de volta o Jota duas vezes. Pra cima. Que isso? Ué. Ah, Amarelo. Eu vou banir ele, viu? Eu vou banir. O Jota foi com tudo, Napa. Ele não recarregou. Caiu aqui nas mãos do Kergan. 8 a 5 no marcado. Que round estranho. Bom. Ponta importante pra equipe brasileira, Amarelo. Rafa e Turna, Napa. Dar aqui um muito obrigado também pelo Prime. God. God. Sensacional. Obrigado, Rafa. Tamo junto, viu? Querendo mandar mensagem aí. É nóis. Obrigado por fortalecer com o seu sub. E seja bem-vindo ao seleto grupo do... Dos subs da Gaules TV. E novidades virão, viu? Que mais um Rafa esquisito, Napa. Tamo junto. Tamo junto, Rafa. Por aqui, C4 chega no boom da B. O Henrique viu a entrada do jogador por ali. Marcação é feita pela Dumbledores. Aqui, eliminação do primeiro. Eliminação não acontece do Broca. C4 foi colocado. BR Nizan, segundo. Essa entrada da equipe brasileira. Clica na C4 inicialmente. A primeira eliminação vem na conta do Rai. Entra de volta. Existe sozinho. Rai agora no round. Tem que partir pro jogo. Pegou o segundo. Parte pra cima. O Henrique clica na C4 de novo. E espera a movimentação do Rai. E pra cima dele. 9 a 5, Rafa. 9 a 5. Aqui, round pistol da segunda metade na tela. E um 4v4. 10 a 5 pra face. E muita vantagem do lado TR. E a equipe brasileira agora que joga numa dificuldade grande, Napa. Pegou ali o Rai. O Jota por aqui. Na Dumbledore chega mais movimentação. Do lado de cá o Twist tendo trabalho. Pegando eliminação pra cima do Turtle. Partindo pro round agora. Quero entrar de volta. Jota preso ali no Bomb. Eliminado também. O Henrique. 3x1 Napa. DRNZAN. C4 dropada. Ele tem a C4 sob sua... Ué? Se ele for pro Bomb da A, não tem ninguém. Quem fechou a porta aí merece um troféu. Olha. Quem foi o gênio que fez isso aí? Merece prêmios. Muitos prêmios. Bom, 3x1 Napa. C4 no solo. Subida ali pelo duto. BRNZan dá os tiros por aqui. Não acha ninguém por enquanto. Vem a marcação do Kerrigan. Avançando rápido pelo Terra. Espera a movimentação do brasileiro que parte pra cima dele. Tenta uns disparos por ali. Pega o primeiro. Vira a mira agora. Tentando um disparo pra cima do segundo jogador. Também preso agora pelo Terra. No 2v1. Achou do Itz. Último V1, Brok. Vai levar. Ele não está botado. Não está clicado no C4. Volte o BRNZAN. Tenta um disparo. 6 de vida pro... Brok trabalhando. Correu. Olha aí. Achou o primeiro. Sabe que o segundo tá por ali também. Partiu pra cima e eliminado. Quatro contra três. Dentro do bombe tem dois jogadores fazendo a marcação. Hopps, Twists e Rain na descida pela rampa. Napa. Flash Bang aqui. Rain pega o primeiro. Dentro do bombe tenta o Henrique segurar a movimentação. O Jota pega o dele do outro lado. Vai pro Double Door. Fica sozinho contra três jogadores. Partindo pro vidro. Eliminando o primeiro adversário. Não fica cego. Vai pra sequência de round. Partindo pro jogo. As mãos do Hopps. O que é isso? O Jota passando na smoke. Foi punido. Disparos aqui. Pra cima dois hit. AK-47 recuperada. Caio Torto também. Tenta trocar agora. Eliminações aqui brasileira. Round mais rápido que não funciona. Esse é o problema. Aí complicou. Na Penrique traz de volta aqui pra cima do Brok. Que buscou espaço. O BRNZan tá por ali também. Quatro contra dois. E aí o round... Fica ruim, hein? Fica muito ruim, né, pá? Debate a economia. Tenta debater a economia. Compensa. Apesar de não ter dado certo, compensava debater a economia. Se os brasileiros ganham duas eliminações, mas perdem o round... Eles são malandros com esse tipo de jogo rápido. Sabem bem defender. Olha, que isso? Deu certo porque o Karrigan saiu pelo fora. Olha o Rain. Vai ser explotado. Turtle. É isso, Turtle. Beleza. Destruído. E o Exit desceu o Duto. Achou um espaço aqui, Exit, pra descida do Duto. Quatro contra três. O Turtle continua trabalhando aqui pelo fora. Tá no vermelho ainda na marcação. O Exit chega do outro lado na movimentação pelo Duto. Tem Rick cravado aqui na região da sala de troféus. Um round estranho aqui agora. Olha. Porque ninguém desceu o B. Ué, o Exit tem o spot amarelo. É só a equipe... Aqui a leitura é de descida da phase, Napa. Olha aí. O PRNZ caiu por aqui ainda. Nas mãos do Twitch. O Turtle agora aqui em avanço. Aí ficou a C4. Aí foi. Peraí. Não, não. Aí foi. Só que... Nessa eliminação... O spot é de C4 pra região da B, Napa. Agora... Hum... O time não foi bom. Henrique, Napa. O problema todo é que definiu vir pra cima ou Exit, amarelo. É o Clutchman da equipe brasileira. Tem que ganhar. É... Tem uma molotov ali pra casinha agora feita na entrada da passagem. Fecha. Fecha dentro do bomba e vai colocar C4 no solo. O Robson tá partindo pra cima. Disparos rolando pra ali. A eliminação do Robson. 13x8 por aqui. Horroroso pra subida. Espero que continue tendo... Aí ele voltou. Aí ele voltou, Napa. Agora o ataque vai ter que acontecer por aqui. Twists faz a marcação. Flashbang. Abertura pra cima dele. O Exit pega o Kerrigan. Na sequência de round, o Twists pega dois jogadores. Não, também ali o Exit. Agora... Desfaz 8.000 BR, Napa. Aí, ficou difícil, amarelo, pra equipe brasileira. Sem muita economia também. Sem muita sobra. Contra a equipe inimiga. Isso dá certo. Acaba dando certo. É característico da FaZe isso. Dá uma olhada. Agora com o primeiro spot que a FaZe ganha, amarelo. Começa a ser agressiva. Aí o problema é esse cara aí no duto, Napa. O Robson pegou tanto por aqui. C4 fica no caminho. Traz de volta o Henrique. O Kerrigan pega o dele finalizando ali. Ui, meu Deus, Twists. Que coisa horrorosa. 2x1, Napa. Parte pro jogo, o Henrique. Pego de costas pelo Kerrigan. 1x1 na série. 1x1 na série. Fecha o confronto aqui. Por aqui. Jota. Finaliza o primeiro mapa. É o Verpeda. Agora a marcação feita pelo Twists no cimento. Dando o Dispo. Jota. Mais uma eliminação. Cai também o Rain por ali. Na sequência o Rope daqui na água. Tenta pegar a eliminação pra cima do Tartel. Traz de volta a eliminação pra cima do primeiro. Parte pra cima. Pega o segundo. C4 vai sendo colocada no solo. Desparos rolando o terceiro. A eliminação pra cima dele. Jota por ali. Na P1V1. Tem agora o Exit no trabalho aqui pelo cimento. Parte pra movimentação. Ganha espaço de movimento. E eliminado. 1x0. Fez por aqui. Ai, meu Deus do céu. Não é possível. Aqui o Henrique. Errou o primeiro disparo. Caiu também o Tartel. Ficou esquisito, Napa. Aí não. O Henrique poderia ter esperado um pouco mais. Ele abriu demais o Pixel pra ali. O Tartel na sequência também foi eliminado. 5 contra 3. E 4x0 fez, Napa. Mapa difícil. Mapa difícil dos brasileiros. Encaram aqui um 4x0. Provável, né, amarelo? Ainda nada. Provável 4x0. Não, aqui é 4x0 já. E não tem muito o que fazer. Crava com isso. Faz a boa. Segura os armamentos. Vamos tentar. O Kering agora deve ter pensado. Vai, Bobo. Vai, Bobo. Recuperou pra quê o armamento? Pra nada, né? Tartel viu nessa abertura de Pixel. Dá uma olhada ali na sombra. Essa daí agora não. Agora não mais. Perfeita do... Do jacaré. O Brook. E o Brook também na resposta rápida ali, Napa. 40 segundos. E lá vai ele de novo. Tenta buscar jogo por aqui. Crava de peroleta. Foi eliminado pelo Jota. Eu não consigo tanquear essa arma, Napa. É impossível, cara. Que coisa medonha. A equipe do MBR partindo pro bombe da B. 3 contra 3. Acai no sapão. Já tem entrada do Jota por ali. Smoke feita dentro do bombe. Agora na movimentação brasileira. Disparas no tuísse por ali. A sequência de round. Com mais uma flecha. E a C4 ainda não passa. O Henrique foi pego por aqui. Cai também o Jota. 5 a 0 no marcador, Napa. 5 a 0 no marcador a favor da equipe da FaZe. Amarelo. Round difícil. Round com ser uma smoke amarela que tá por ali, né? Não encaixou bem. Vai chover no mapa da Overpass. Então, pra quem vai passar por ali, levem ao menos capa de chuva. Hum, o Ren ficou cego. E duas eliminações pra ele e pro Brook. Na sequência de round vem dois jogadores brasileiros por ali. Henrique junto ao Jota. O Ren pega o primeiro. Fica sozinho. Henrique agora dentro do round. 7 a 0 por aqui, Napa. Muito provavelmente. Olha, e que triangulação fez a equipe da FaZe nessa defesa? Um jogador mais avançado no cimento. Olhando o posicionamento. Um pouco mais gelado. Porém, não sem saber trabalhar. Mas, pra dificultar a escolha ali, deixar uma carta na manga, talvez, Napa. Por aqui o Kergan pega dois jogadores no sapão. Tem movimentação brasileira vindo pro ataque por aqui. É movimentação do Kergan com terceira eliminação pra cima. Também dois hit. Jota quem chega por ali com a C4 eliminando. Na sequência o Kergan com o trabalho do twist já dentro do bombe. Smoke feita por ali. Descida pra água. O Ropes já chega também no corte de rotação aqui pegando a C4. E, provavelmente, um 9 a 0 por aqui, Napa. 9 a 0. Situação difícil. Já avistado agora o jacaré amarelo. Olha pra trás. Não consegue ver o Ren. Eliminado. Um contra quatro. Round aqui de movimentação pro Bombsite. Dá agora com mais força. Trabalho. Aqui de entrada da equipe. Hum, o Broke pegou o primeiro jogador. Dá o disparo nos pés. Ele pro segundo parte pra cima do Jota. Eliminado também. Pelo Robs. Broke pegando o Henrique. 11 a 0, Napa. E aí, como é que sobrecoce? Tem que correr de qualquer jeito. Porque se ele cair aí depois do tempo, vai ficar pior ainda, Napa. O que eles fizeram? Faltam exatamente agora 25 segundos. A leitura de jogo é que não é pro bombe da D. E aí a C4 já fica pelo caminho. Tira a cara agora por ali. O BRNZ trazendo de volta pra cima do Broke. Com 15 segundos a C4 dropada por ali. O Ren pega o dele também na resposta. Trazendo a eliminação pra cima do Henrique. BRNZ eliminado. 3 a 0, Napa. Nada mais. Passagem feita por aqui. Eliminação dupla. Tipla do Ren no spray por ali. Mais uma pro Robs pra cima do BRNZ. Último vivo pela ligação. Também existe. Tomando disparo. C3 terminado. Solta a sua força, meu filho. Joga solto. Joga fazendo o que você sabe fazer. Matando. Olha lá. Olha o de rápido. Ele ainda matou um, Napa. Não é possível, cara. Abertura aqui. Pra cima do Terto. Traz de volta pra cima do Ren. 4 contra 3. Movimentação agora de volta pro Bumfete. Dá por parte do Robs por ali. Enquanto o Jota fica na ligação ali. O Terto avançou um pouco mais. Pegando a informação. E não trabalha o avanço pra dentro do Bumbe. Espera a movimentação da equipe da Faze. Mais uma smoke feita ali pelo Sapão. 14 a 0. Kerrigan ali pelo céu. Fazendo o ganho de espaço. 10 segundos. O Jota pega o primeiro. Traz de volta ali. O Robs pra cima dele. Kerrigan pega mais uma eliminação. C4 ainda não foi colocada no solo. Fica dropada pelo meio do caminho. Não tem tempo de jogo. 15 a 0 pra Faze na paz. 15 a 0 pra equipe da Faze aqui. Seja bem-vindo aí ao seleto grupo dos subs da Gaulis TV. Obrigado pelo Prime, viu? Passagem rápida pro Bumbe do Ren, hein? Pernizan caiu por ali. Tem agora a movimentação pelas costas aqui. Vindo do Jota. Trazendo de volta pra cima do Twitch. C4 ainda não é colocada no solo pelo caminhão. Tá rolando troca-tiros por aqui. Eliminado. Terto na sequência pega o Broke. Na resposta de round. 3 contra 2. Isso aqui virou uma zona. Caiu o primeiro. Partiu pra cima. O Kjell entra dentro de volta. 15 a 1 no marcador Napa. De zero não. Pra cima do jogador ali na movimentação pela liga. Henrique pega a eliminação pra cima do Rops. Agora, aliás, o Ren vai pra cima. Cai nas mãos do Rops na sequência de round. E continua o trabalho. Meu Deus. Mas que noção. Aí existe. Na resposta devolve com eliminação por cima de mais dois jogadores. Tira a cara agora do confronto. Tenta correr pela sua vida. Fica preso na movimentação. Eliminado pelo Kerrigan. Dois contra dois. Aí o Kerrigan abatido. O Broke tá correndo ainda. Com o M4 nas mãos ali. E o Turtle tem que juntar Napa. Tá ali na ligação. Trocando tiros. Eliminado do Broke por aqui. 15 a 2 no marcador. E a equipe da Faze, por enquanto, não tem essa noção, Napa. Ficou cego aqui a marcação dele. Pra cima de dois jogadores. Parte pra cima do Rops. Traz de volta a eliminação. Dois por um. Acho bom. Pra equipe brasileira, por enquanto, Napa. Tem mais jogadores chegando ali avançado no cimento. Tem também dois jogadores dentro do Bombe 7. Dá a fazer a marcação. O Jota agora na liga. Segurando o que possa ser um avanço da equipe da Faze. Talvez na descida pro Bombe da B. Só que a Faze, por sua vez, também agora trava um pouco, né? E querendo ou não, o espaço que criou a Faze foi grande, viu? Um baita de um espaço. E a Faze pode chegar, pelo menos, pra realização de um Plante de C4, amarelo. No Bombe Site da A, a gente tem o Henrique e também o Exit subindo da região do céu. Salvo engano, Turtle por ali na lixeira. Hum, o Exit tá num posicionamento ruim, viu, Napa? Pegou o primeiro, caiu na sequência. C4 fica ali pelo meio do caminho, 20 segundos. Dois contra um. E o Broke vai tentar colocar C4 no solo. Consegue, parte pra cima. O T4 finaliza. 15 a 4 por aqui, Napa. 15 a 4, tem que recuperar a WP do Jacaré, amarelo. Bom, recuperado a... A marcação feita, ganha agora de resposta, parte pra cima o Henrique, faz a eliminação pra cima do Broke por aqui. Com resposta rápida da Faze. Olha, mas a Faze ganha um espaço inicial de maneira extremamente rápida. Molotov ali pra cima dos jogadores no pezinho, tem que sair por ali. O Jota dá os disparos, pega o primeiro, tem mais jogador por ali também cravado. E chega a movimentação brasileira, Napa. Na saída, troca tiro do Jota, não consegue a eliminação, mas deixa uma Molotov de resposta ali, prendendo o jogador pelo cimento. Enquanto o Kerrigan se movimenta pelo sapão, 5v3. Tem aqui a chance, ao menos, do quinto ponto aqui brasileiro, Napa. Aqui, trabalho da Faze. Se movimentando pro bomb, já te dá beijo. Beleza, desculpa, amarelo. Tava mutado. Aqui vai a entrada acontecendo, Napa. Vai, segue daí. A movimentação do Henrique por ali, dispara rolando, ele erra a primeira bala, traz de volta o Kerrigan pra cima do primeiro jogador, que era o Turtle. Caiu o Henrique também na movimentação do Wem pra dentro do Bomb. Troca tiros aqui pela água, o jogador brasileiro não consegue a eliminação. A C4 chega no bom, parece colocada no solo. 3 contra 3. Tem pouquíssima vida o Kerrigan. O Ren partiu pra cima, Twists pega o Jota. Exit, Napa. 1v3. É, 1v3, só que tem... Twists. Faz um trabalho. 16x4. 2x1 na série. Vitória da Faze. Tudo bem, amarelo. Vitória da Faze. Duas derrotas pros brasileiros. Tem que lembrar que... Não pode perder mais a equipe do MIBR. Porque a terceira...